É engraçado como as coisas parecem tão assustadoras ao longo da vida, e quando estamos frente a frente com elas, tudo parece ser tão simples. Eu me imaginava um velho de bengala, andando com dificuldades e com dor nas costas, quando eu completasse 50 anos. E hoje, dia do meu aniversário de 50 anos, eu sinto que absolutamente nada mudou. Eu continuo com a mesma energia que eu tinha aos 30. Só o grau da minha miopia que aumentou um pouco, e eu precisei trocar as lentes dos meus óculos por um grau maior. Fora isso, tudo permaneceu igual. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano S, e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final, e se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com a quantia que desejar. Você também pode ajudar clicando na aba Valeu, logo abaixo da tela do vídeo, além de participar do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos exclusivos. Compartilhando nossos vídeos em seus grupos de WhatsApp, você também está nos ajudando. Desde já, o nosso muito obrigado. A primeira quinzena do ano 2000 também foi algo bastante comum. Quando eu era criança, ouvia muitos boatos de que o mundo acabaria na virada do ano. Alguns amigos do centro kardecista que eu frequentava, ao invés de fazer festa, resolveram se recolher e fazer suas preces. Uns amigos evangélicos passaram a virada do ano orando em suas igrejas. Ao redor do mundo, havia muita gente convicta de que o dia do juízo final havia chegado, finalmente. Eu e a minha mulher passamos o Réveillon na varanda, ouvindo Beatles na vitrola e bebendo vinho. Minhas filhas mais velhas saíram com os namorados e só a mais nova havia ficado em casa dormindo, alheia toda essa histeria. E hoje, dia 15 de janeiro, dia do meu aniversário, elas estão preparando uma festa surpresa para mim. Eu já sabia dos planos fazia tempo, mas não disse nada para não estragar a diversão delas. Elas me deram de presente a coleção dos discos dos Beatles em CD. Eu fiquei feliz, óbvio, mas até hoje eu tenho a minha coleção de discos de vinil e a minha antiga vitrola. E na hora de ouvir, são eles que eu prefiro. Eu gosto de ficar olhando para aquela capa grande dos discos de vinil e ficar observando os detalhes, admirando o que parece ser um quadro, uma obra de arte. A arte da capa no CD ficou muito pequena e os detalhes não aparecem direito. E eu prefiro os vinis por causa do som mesmo. Aquele ritual de tirar o disco da capa, colocar na vitrola e pousar a agulha em cima do disco é uma coisa única. Aqueles chiados que muita gente reclama é o que mais me deixa fascinado. Foi assim que eu conheci a música e foi assim que eu descobri os Beatles e eu não tenho a intenção de mudar. A coleção de CD se ajustou à decoração da estante e permanece lá, quase que intocável. Minhas filhas me chamam de homem das cavernas. Mesmo sendo meu aniversário, eu, como todos os dias, acordei cedo e fui para o meu trabalho. Durante a caminhada, me veio a lembrança às pessoas queridas que se foram e que não estavam mais ali comigo, ao alcance de um abraço. Lembrei muito do meu pai e da falta que ele ainda fazia. Fiquei pensando em tanta coisa que eu deixei de aprender com ele, tantas coisas que ele me dizia em sua sabedoria e me faziam refletir sobre Deus e o mundo. E, principalmente, eu senti a saudade da risada dele. Era uma risada maravilhosa, que começava com uma espécie de explosão e fazia a cabeça dele ser jogada para trás. Aí, ele escancarava aquela boca e apertava os olhos, tentando ganhar fôlego em meio àquele som fascinante que só a gargalhada dele sabia fazer. E eu percebi duas coisas. Eu já ri muito, principalmente com ele, mas depois que ele se foi, eu nunca mais gargalhei. Mesmo sendo bastante feliz com as minhas filhas, eu não me lembro de, depois da morte dele, eu ter dado uma gargalhada igual às que ele dava, de fazer faltar o fôlego. E a segunda coisa que eu notei naquela manhã era que as minhas lembranças não se renovavam. A lembrança de todas as coisas que me faziam feliz eram as mesmas há tempos. Eu pus como meta na minha vida trabalhar para sustentar minha família e estar sempre disponível para ajudar a quem precisasse, que me esqueci totalmente que eu, no final das contas, era apenas um homem. O dia de hoje era uma data muito especial e eu decidi que toda a melancolia que sempre me acompanhou ao longo da vida não me afetaria nesse dia. Não hoje. Hoje era o dia de renovar as minhas lembranças e gargalhar de verdade até perder o fôlego. Essa seria a meta que eu teria para a minha vida. Então, assim que eu cheguei no cemitério, eu passei pela capela e vi que um funeral estava acontecendo. Era um casal de idosos que morrera em um incêndio na casa onde moravam. Em meio a todos aqueles pensamentos positivos que ainda estavam na minha mente, eu me dirigi ao vestiário para trocar de roupa com a determinação de não me deixar afetar pelas histórias daquelas pessoas que estavam ali. Depois de me trocar, eu fui até o local do sepultamento ajudar a um dos meus colegas que já estava lá abrindo as covas. Foi um pedido da família que os dois fossem sepultados juntos em uma única cova, um caixão ao lado do outro. O que chamou a minha atenção foram dois objetos que estavam dentro de uma pequena caixa de sapatos em cima de um banquinho. Meu colega disse que aqueles objetos pertenciam ao casal e que eles estavam ali para serem depositados sobre os caixões. Os objetos eram um pequeno vidro já amarelado pelo tempo contendo várias pétalas de rosas já bem secas que mais lembravam flocos de milho e um outro vidro com um pequeno tecido azul enrolado que parecia ser de seda. Terminamos de abrir as covas e ficamos aguardando os caixões chegarem. Eu fui caminhando até o banheiro para lavar o rosto e no meio do caminho eu vi o espírito do casal de mãos dadas de frente um para o outro. Segundo eu me lembro, eles não falaram comigo. Eu continuei andando e a cada passo a visão do que havia acontecido a eles veio à minha mente. Eu os vi terminando o jantar na noite anterior ao incêndio. Pelo aspecto e pela dificuldade de locomoção, eles já deveriam ter passado dos 80 anos e estavam tendo um jantar à luz de velas. Uma das imagens mais lindas que eu já vi na vida foi o sorriso e a cumplicidade com que eles jantavam, felizes e absolutamente em paz. A visão seguinte foi a deles deitados na cama, já dormindo, enquanto o vento que entrava pela janela aberta da sala de jantar derrubava uma das velas no tapete, iniciando o incêndio. Pela aparência deles, eles não sofreram em agonia pedindo socorro e sentindo a dor das queimaduras. Eu não posso afirmar, mas tenho quase certeza de que os dois morreram dormindo. Não sei se foi isso realmente o que aconteceu ou se era apenas a minha mente querendo acreditar nisso. Durante o sepultamento, logo após os caixões serem baixados, uma das filhas pegou os dois vidrinhos e os abriu, jogando o conteúdo em cima deles. Aquelas pétalas eram algumas das pétalas das flores que ela havia recebido dele em seu primeiro encontro. E aquele pequeno pedaço de tecido era da gravata que ele havia usado naquele mesmo encontro. Desde a primeira vez que eles se encontraram, eles já sabiam que aquela história seria especial. Então, eles guardaram por todos esses anos aquelas lembranças e as levaram com eles para a eternidade. Eu havia prometido que, ao menos naquele dia, eu não me envolveria com as histórias das pessoas que estavam sendo sepultadas, mas eu percebi que isso era uma promessa que eu jamais conseguiria cumprir. O trabalho que eu havia escolhido me obrigava a lidar com as pessoas em seus momentos mais difíceis. Me obrigava a vivenciar o luto e a tristeza de quem estava sendo obrigado a dizer adeus às pessoas que mais amavam na vida. Eu sempre ouvi histórias de que a morte é uma passagem para um lugar melhor. E eu comecei a me perguntar se isso não era apenas um mero subterfúgio para nos ajudar a conviver com aquela dor e aplacar um pouco todo o sofrimento que vinha depois. Qual forma de consolo real nós podemos ter quando perdemos alguém que esteve presente em nossas vidas e simplesmente, de uma hora para outra, somos surpreendidos por sua ausência? Acostumar-se com a ausência, para mim, era muito mais difícil que lidar com a perda, que vinha com uma dor intensa, mas que com o tempo acabava passando. A dor da ausência é algo que continua sendo presente a todo momento. É aquilo que a gente sente quando olha para uma cadeira vazia e um prato a menos na mesa. É aquele perfume que a gente sente quando anda em meio às pessoas na rua e começa a achar que a pessoa que se foi está ali ao nosso lado como sempre esteve. É aquele sentimento que a gente tem quando observa a chuva cair pela janela no meio de uma tarde de outono. É como conviver com um buraco no peito. É como não saber qual caminho seguir e não saber com quem falar quando a gente sente o coração se apertar. É, meus amigos, eu não sou o mesmo e nem nunca fui uma pessoa feliz. Esse aniversário serviu apenas para me convencer de que viver é uma coleção de tristes despedidas. Os anos foram passando por mim e se acumulando e eu continuava aqui, perdido. Ao final do expediente, eu sentia apenas o meu corpo cansado e a minha alma estenuada e pesada como todos os dias da minha vida. Eu não queria festa. Eu não queria mais conseguir gargalhar ou renovar minhas lembranças. Eu queria apenas abraçar as minhas filhas. Eu queria apenas abraçar a minha mulher. Desculpe se eu estou deprimindo vocês, meus amigos. Nesse livro tem muitos sentimentos que foram aprisionados durante esses meus 72 anos de vida que eu nunca consegui botar para fora. Eu agradeço a todos vocês que estão ouvindo as minhas histórias e espero que a vida de vocês seja infinitamente mais feliz do que a minha. Então, eu cheguei em casa e notei que as luzes estavam todas apagadas. Claro, isso tudo fazia parte da surpresa que eu já sabia que estava vindo. Eu apenas respirei fundo e abri o portão, fazendo uma força sobre-humana para parecer bem e não estragar a diversão deles. Foi quando eu ouvi uma buzina de um carro que parou logo atrás de mim. Era o namorado de uma das minhas filhas quem dirigiu o carro e no banco de trás estavam todas elas e a minha mulher. Só deu para ouvir os gritos. Vem! Entra logo! Vamos, papai! Eu nem consegui dizer que eu não estava me sentindo bem e que queria me deitar. E só vi elas descendo do carro e me empurrando lá para dentro. Foi quando a minha mulher olhou para mim, ergueu o dedo e me disse apenas, Sem desculpas. E todo mundo caiu na gargalhada. Eu ouvi os gritos de entusiasmo e senti um monte de mãos me sacudindo. Todas resolveram falar ao mesmo tempo e entre muitos, nós te amamos, parabéns, você é o melhor pai do mundo, o carro arrancou. Para onde? Eu nem fazia ideia. Elas cobriram o meu rosto com um lenço e eu passei a não enxergar mais nada. A surpresa que eu estava esperando definitivamente não era essa. Quando o carro parou, eu comecei a ouvir um falatório sem tamanho. Ouvi também o som de algumas máquinas, uma música bem irritante tocando ao fundo e de vez em quando um bando de crianças gritando. Elas então tiraram a venda dos meus olhos e eu, com um espanto sem tamanho, me dei conta de que elas haviam me levado a um parque de diversões. Quando, em minha vida, eu esperei que alguém considerasse a ideia de me levar em um lugar desses. Descemos do carro e elas me puxaram pelo braço e paramos em uma mesa posta ao lado de um pula-pula onde várias crianças brincavam. Em cima da mesa, um bolo bem colorido e sentadas em volta, minha mãe e a minha tia. Eu abracei cada uma daquelas pessoas e senti que meu espírito, pouco a pouco, ia se alegrando. Aquele lugar era totalmente o oposto do lugar de onde eu havia acabado de sair. Era o oposto do lugar onde eu era obrigado a estar todos os dias. Quantas risadas, quantas luzes, quantos rostos felizes, quantas crianças lindas gritando e pulando, quanta vida e quanta alegria tinha ali naquele lugar. Minha mente, então, conheceu algo que ela nem sabia que existia. Em meio a toda aquela tristeza e melancolia que era minha vida, eu fui puxado para esse lugar para finalmente compreender que a vida não pode ser apenas dizer adeus às pessoas que amamos. A vida pode não ser completamente boa e feliz como nós merecemos, mas ela pode sim ser especial, mágica e nos fazer muito bem. Eu me deixei levar, mesmo morrendo de medo pela minha caçula, a Júlia, até a montanha russa. Eu olhei para aquela coisa que parecia ser da altura de um prédio e parei, travado, logo na entrada. Minha filha, então, me perguntou por que eu havia parado e eu respondi que estava com medo. Então, ela pôs as mãos na cintura, virou a cabeça de lado até quase bater sobre o ombro e me disse uma das coisas mais importantes que alguém já me disse na vida. Para de frescura e se joga. E lá fui eu, no meio daquelas crianças maravilhosas e felizes, me jogar na montanha russa. Lá em cima, antes da maior queda, eu senti o meu coração gelar quando o trenzinho despencou em uma espiral e fez todas as crianças gritarem. Eu não tive como não comparar as subidas e descidas daquele brinquedo com as situações da vida que todos nós precisamos enfrentar. A vida é como aquela montanha russa. Altos e baixos, subidas e descidas, momentos que vão te fazer ter medo e outros em que você vai se divertir bastante. No meio disso, você precisa entender que assim como você não está sozinho nesse trem, você não está sozinho na vida. A maneira como encaramos todo o percurso é que vai fazer toda a diferença. E sem esperar, mesmo tendo certeza de que aconteceria a qualquer momento, eu senti a minha cabeça sendo jogada para trás e de dentro dos meus pulmões explodiu aquela gargalhada tão sonora que se explodisse no meio da madrugada, com certeza acordaria a cidade inteira. Eu cheguei a ficar tonto com as piruetas, mas o que me tirou o fôlego mesmo foi aquela felicidade que tomou o meu coração de assalto. Quando descemos do trenzinho, eu me sentei em um banquinho para recuperar o fôlego, não por medo da montanha russa, e sim de tanto que aquela gargalhada revigorante insistia em não querer ir embora. Quando eu consegui parar de gargalhar, minha filha, que também havia quase desmontado de tanto rir ao meu lado, me pegou pelo braço e me disse que queria comer bolo e me levou de volta para a mesa. Elas então acenderam as velas e começaram a cantar o Parabéns a Você e dentro de pouco tempo, o parque inteiro começou a cantar junto. Meus amigos, se o mundo parasse de girar, como diziam há alguns dias atrás, a minha vida toda teria valido a pena, apenas por aqueles breves momentos. Eu, então, sem saber e sem esperar, acabei cumprindo todas as metas de vida ali mesmo naquele dia. Meu estoque de lembranças finalmente foi renovado por esses momentos que estão gravados até hoje na minha mente, e aquela gargalhada vez ou outra volta com força, mesmo sem nenhum motivo aparente. Tudo o que eu queria e precisava estava aqui mesmo ao meu lado. Bastava eu parar de lamentar o passado e viver o meu presente. E isso foi o suficiente para toda a felicidade que eu senti naquela noite reverberar por toda a minha vida e permanecer viva até os dias de hoje. Legenda por Sônia Ruberti